Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Da janela de minha casa, capturei em vídeo esse objeto que emitia uma luz intensa. A princípio, pensava ser um drone. Mas pela distância do avistamento, o drone teria que ter o tamanho de um avião. Um helicóptero não era também, pois não emitia nenhum som de motor. Não tenho a mínima ideia do que tipo de objeto era isso. Por consequência do que era tão cura? Um helico, um helico. Um helico. Um helico. Um helico. O helico que conhecia a única líca. Un helico. Trabalho no aeroporto SRQ E hoje pela manhã filmei esse objeto sobrevoando o local Eu afirmo que o objeto não era uma aeronave Era um objeto muito brilhante, se movendo muito devagar pelo céu No espaço aéreo restrito, a decolagem e o pouso de aviões Você vê isso, não é? Eu fiz um pouco? Você tem um bom glenço? Eu tenho um pouco, mas um pouco Achele, você está lendo Achele, você está lendo Achele, você está lendo Achele, você está lendo Obrigado. Obrigado. O que é isso? Você vê isso, não você? Eu fiz isso. Você tem uma olhada? Eu tenho um pouco. O que é isso? Eram 6h44 da manhã. Acabei de gravar isso. Parece estar apenas parado lá. Então lentamente começa a se mover parando no céu. Se lança para a esquerda e para a direita. Brilhante demais para ser uma estrela. Pois não há outras visíveis. Nem um avião ou helicóptero. Já que não haviam luzes piscando. Luzes de pouso de qualquer tipo. E absolutamente nenhum som. Tchau. 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 O que quer dizer que aquilo ali é nuvem? Está tomando seu cu. É um astronauta. Está aparecendo mais do lado. Outros do lado. São órgãos. Só pode ver. Não tem ninguém não. Olha lá, mulher. Olha lá, ele se dispara. Eu acho que foi explodida da pumaça. Olha lá, ele se derrubou. Olha lá, ele se tem uma alaca. Ele se derrubou e não. Ele se derrubou. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto